Olá, crianças! Como você está hoje? Você está bem? Você está bem? Muito bem! Então, eu sou a professora Rai e estou aqui hoje para falar com vocês sobre nossas famílias, sobre aqueles que nos cuidam. A gente vai conversar hoje sobre a nossa família, a nossa família, right? Those people, aquelas pessoas que nos amam, que cuidam da gente, que estão com a gente todos os dias, every day, to take care of us, para cuidar da gente e para nos amar, alright? Very good! Mas antes disso, o que a gente tem que fazer para começar a nossa aula de inglês? A nossa English Class, a gente tem que começar com a nossa Hello Song, right? Let's sing it! Então, chama a family que está aí com vocês e vamos cantar a nossa Hello Song, ok? Let's go! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, 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 I'm not so good. Very good! Vocês aí cantaram todos juntos? Cantaram bem animados? Very good! So, let's start our class, ok? A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês. Do you remember the story of the little owl? The little owl lost? Vocês lembram da história dela? Que a little owl e a mami dela estavam dormindo. They were sleeping. E a little owl caiu e se perdeu da mami. Lembram? Alright! Então, nessa história, a family era quem? Cadê a family da história? A family da história é a mami owl e a daughter owl, alright? A mami e a daughter, elas são uma family, right? Mas, no decorrer da história, a little owl ganhou uma ajuda muito especial do scroll, right? E do frog, aqui está o frog, right? A little owl ganhou uma ajuda muito especial do scroll e do frog. Então, elas convidaram eles para irem lá no nest comer cookies, right? A mami owl e a little owl passaram a ser muito amigas do scroll e do frog e eles se tornaram uma family, right? Porque eles se amam tanto, they love each other so much, que eles se tornaram uma family também, right? Então, a family cresceu, right? Então, a nossa family, ela é formada por aquelas pessoas que a gente ama, that we love very, very much. Por aquelas pessoas que cuidam da gente, que take care of us every single day, que estão junto com a gente para cuidar da gente e nos amar muito. Aqui, a mami owl, a little owl, o scroll e o frog se tornaram uma family, right? Very good. Mas, tem também outros tipos de families, right? Tem, ó, lots of kinds, muitos tipos de families. Por exemplo, tem families que são que nem elas eram no início, a mami e a daughter, right? Tem outras families que são, ó, o dad e o filhinho, right? Tem outras que tem a mami e o dad e the kid e a criança, right? Tem umas que tem mais filhinhos. Tem families que são formadas, ó, por duas mami, two mami. Or por two dads, right? Very good. Tem families que são very, very big. Ó, que tem a, o dad, a mami, o grandpa, a grandma. Daí tem mais uma kid. Opa! Tem uma kid. E ainda tem outra kid. Ó. É tanta gente nessa family que eu mal consigo segurar na minha hand. Olha só que enorme essa family. E nessa family a gente ainda pode colocar junto, quem mais? Aqui, ó, o squirrel e o frog, right? Que eles também são parte da family. Olha só que family enorme, right? Muita gente nessa family, right? Na family de vocês, ó, tem um grandpa e uma grandma também? Que nem nessa family que a gente montou agora? Hum? Ó. Tem a mom ou dad junto com vocês? Quem tá aí junto com vocês? Quem é que tá aí todos os dias, ó, taking care of you? Quem cuida de vocês? Quem é a mami, an aunt, your aunt, or your grandma? Quem é a aunt? A aunt é a nossa titia, right? E tem também o uncle, o nosso titio, que são, ó, os brothers e as sisters da mami e do dad, right? São a aunt e o uncle. Yes. Very good. Então, a nossa family, ela pode ser formada por muita gente. Gente que tá pertinho da gente. Pode ser também por quem tá longe da gente, far away from us. Nem sempre a gente tem sorte de tá junto da nossa family, right? De tá pertinho deles. Às vezes, por exemplo, a grandma e o grandpa moram longe da gente. Ó, às vezes eles moram pertinho. Really close. Mas às vezes, ó, eles moram lá longe. E a gente tem que ficar um pouco distante deles, right? Nem sempre a gente pode estar pertinho. But they are still our family. Eles ainda são a nossa family, right? They will always be our family. Because, porque a gente vai continuar amando eles pra sempre. Right? Very good. So, let's sing a song about the families. Let's go. A family, a family. What, what, what is a family? A family, a family. What is a family? Brothers, sisters, a mom or a dad. Hanging out, spending time. Much fun do we have. Soccer with your uncle. Fishing with your aunt. Grandfather does. Love, she do a dance. Let's dance. There's a family of fish living in the sea. A family of monkeys up in the tree. There's a family of ducks playing in the mud. And a family of bugs on a flower bud. Sometimes they're here, sometimes they're five years to your family, wherever they are. Families are sweet, families are fun. We're a family of one. We are. We are all a family. We are. We are. We are. We are all a family. Did you like the song? Did you like the song? It's a very nice, a very fun song about our family, right? About how we have fun with our family. Do you have fun with your family? Do you play a lot? Yes? Very good. So, that's what families are for, right? É pra isso que a gente tem a nossa family. To have fun, to play, to love each other, right? To take care of each other. Very good. And this is what a family is. Isso é que é uma família. São as pessoas que a gente ama, that we love, and that take care of us. Right? Very good. So, today, hoje, a nossa activity vai ser bem legal e bem simples. Vocês só vão ter que fazer um drawing bem bonito da family de vocês. Mas, quem é a family de vocês? É a mom? O dad? A grandma? Ou grandpa? O uncle? Ou a aunt? Quem é a family de vocês? Vocês têm cousins? Primos? Que são parte da family de vocês também? Vocês têm brothers or sisters? Quem é a family de vocês? Façam um drawing bem bonito e bem colorful da family de vocês, ok? E depois, mandem fotos para a teacher, ok? Very good. Let's sing our bye-bye song now. Let's go. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, Jack. Goodbye, friends. Goodbye, magic words. And the magic never ends. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, Jack. Goodbye, friends. Goodbye, magic words. And the magic never ends. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Vamos lá.